Voltamos a apresentar Tela Class Calma Sondragem Calma Seandrade Calma Sondragem Ai, ai, ai Ai, ai Eu me engançam Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, Medido da Sêla Sondragem Ai, ai, ai Vibra Sondragem Acho que eu não estou bem, não Vamos lá, porque assim o senhor vai pro topo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Caralho, ele cagou no meu pé. Vamos lá, porque assim o senhor vai se fuder. Como vai, querida? Estou um pouco preocupado... com essa história de... obra. Eu sei. Por isso seu pau não tem subido. Como não? Que história é essa? Meu pau tá sempre duro. Querida... Eu acho uma grande sacanagem você querer me difamar assim, viu? Se você tomasse o Viagra, você ia ficar muito mais relaxado. Inclusive, a gente podia tentar dar uma transadinha agora, viu, gato? Você ia transar, não é? Desculpa aí. Meu nome é Mustafa. Eu já te conheço. Eu sou fiscal da Defesa Civil. Eu recebi algumas denúncias a respeito de... Respeito de quê? Da obra que a senhora tá construindo. Isso é uma calúnia? Uma mentira deslavada? Tá vendo? Por isso que meu pau não sobe. O quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei, mas isso me estressa. Vamos fazer o seguinte... Eu boto cinquentinha no teu bolso... Pra você... Ficar... Calado. Você tá me tirando de ralé, seu grafininho, filho da puta de merda. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou ficar na tua cola. Onde você for, eu vou atrás. Eu vou te pegar até no inferno. Tu vai ter que regularizar essa tua obra, seu pilantra. Com licença. Tchau. Safado! Engraçado! Bicha! Filha da puta! Que feio! Enfim, o grande dia da entrega dos apartamentos. Não é isso, senhores? Primeiramente, eu gostaria de agradecê-los pela paciência. O senhor não agiu de forma certa. Prometeu entregar em duas semanas os apartamentos. Duas semanas? Dois anos? É tudo dois, tá tudo na mesma, né? Apesar dos inconvenientes, né gente? Nós temos o prédio. Nós pagamos adiantado e ainda nem vimos a porra da maquete. Será uma grande surpresa. Mas e se o prédio estiver todo esculachado? Não vai tá. Eu garanto isso. Vocês depositaram 300 mil reais cada um em minha conta porque... Eu sou um homem de palavra. Sou honesto. Não vai me exagerar, né? Nos apartamentos você entrega quando? Ora, meu querido. Hoje à noite. Olha, Anitta, eu tenho que visitar a vovó. Ela não está muito bem. Você segura essa bucha aí pra mim, meu amor. Tá bom, querido? Segura essa pra mim, tá? Fala esse favor. O pessoal tá meio nervoso aí fora, mas eles não vão invadir aqui não. Mas se invadirem tem um 38 na gaveta e um martelo embaixo do sofá, tá? Tem que ir. Foi muito bom ter conhecido você. Foi muito bom o nosso casamento de 40 anos. Um beijo na testa. Fui. Por aqui, por aqui, acho que eu vou por aqui. Hã? São Rodrigo, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu não queria incomodar o senhor, mas eu sou parente daquele pedreiro que morreu na sua obra. Já sei, já sei. Você quer indenização, não é isso? Eu sei que nada traria ele de volta, mas até que não seria mal. Vim, te paga. Ou se paga. Ele não era grande merda mesmo. Ele não era frouxo que se gerasse, sabe, seu Rodrigo? Eu vou te dar cincão, então. Tá bom. Toma aí, toma aí, essa porra. Obrigado! Essa merda desse táxi que não chega aqui. Essa porra desse táxi que não chega. Chega nunca. Seu Rodrigo! Seu Rodrigo deixou todo mundo revoltado com sua pilantragem. Inclusive o fiscal da defesa civil, Mustafa, que o matou com um tiro na cara. Depois de ficar semanas sem comer durante a construção do prédio, seu Andrade teve uma merda no cérebro e ficou Lelé perambulando pela rua. Hoje em dia, ele vende chapinha de refrigerante no centro. O Traveco Léo desistiu de ser decorador e investiu na carreira artística, sendo contratado por uma apresentadora de um programa chulé que deu o golpe do baú no dono da emissora. Um mega empresário oportunista quer construir uma obra gigantesca bem no meio do deserto. Mas o pilantra não quer mexer no bolso. E os construtores se fazem. Vocês estão ligados no orçamento que tem pra essa obra? Estas são as emoções de uma obra do barulho. Nutella Class desta semana. Reapresentação segunda, onze e meia da noite. Só na MTV. Onde mais?